Oi Chico, eu já estou acompanhando o seu canal tem um tempo, sou a Rafaela, sou uma mulher trans, aqui do Rio de Janeiro, eu vou te contar um pouquinho da minha situação pra você entender e conseguir me aconselhar de um jeito mais efetivo, vou tentar ser menos prolixa possível pro pessoal não reclamar tanto do tamanho do áudio, basicamente a minha situação atual é muito difícil conseguir emprego sendo uma mulher trans no Rio de Janeiro, eu não tenho conseguido. E eu vou receber uma grana, eu acho que deve dar uns 15, 17 mil reais por aí e eu pensei a começar a fazer entregas, eu não preciso, eu faço um trabalho de design gráfico no sentido de entra uma graninha, mas não é suficiente pra eu alavancar e ter uma vida melhor, então eu preciso fazer um pouco mais, essa graninha é pouca mesmo, são mil reais pra dizer assim e eu preciso de mais pra ter mais independência, minha mãe me ajuda muito, mas eu quero deixar de ter essa ajuda dela, eu tenho 28 anos e eu sei que não vai ser fácil começar a fazer entrega, eu nunca tive moto, eu vou ter que tirar a carta ainda, eu já vi os seus conselhos sobre não pegar uma moto muito pesada com mais de 40 cavalos, que o ideal era começar com 15 cavalos, e aí isso que tem me deixado um pouco nervosa, porque eu não tenho tanto dinheiro, eu acho que eu conseguiria fazer um financiamento de alguma dominar 400, mas eu sei que você vai falar não, não, não corra disso, então o que que eu posso fazer com uma moto segura, porque eu tenho medo de algum modelo que não tenha freio ABS nos dois canais, por exemplo, e aí a maioria das motos não tem ABS nos dois canais, as que tem já são mais fortes, então me dá um conselho de qual moto comprar, considerando a minha situação de estar muito começando em tudo e precisando fazer uma grana extra, mas que pode vir a ser minha renda principal, eu tenho 1,80, eu devo pesar uns 90 e pouquinho, sou gordinha sim, e eu tenho 1,80 de altura, acho que eu falei 90, eu não sei, eu tô nervosa, eu tenho 1,80 de altura, e é isso, se você puder me ajudar, 2 minutos de áudio, ah, desculpa. Bora Rafa, tem mais. Eu vou deixar um complemento sobre a minha altura e o curso da suspensão, porque como eu sou alta e pesada, eu tenho medo de pegar uma motinha mais baixa e começar a ter problemas, mas eu não entendo se realmente isso é um problema que eu tenho que dar atenção ou não, porque em determinado momento, quando eu pegar mais confiança, eu vou ter que fazer uma viagenzinha 1, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, de 30 quilômetros, 30 indo, 30 voltando, na Avenida Brasil aqui do Rio, então é isso, acho que eu falei bem, minha preocupação é com segurança dos freios, suspensão e que aguente no futuro, depois que eu pegar essa confiança, como você já falou, depois de 1, 2 anos, eu consiga fazer essas viagens de 30 quilômetros. Entendi. Maravilhosa, Rafa, um beijo, adorei, foi sucinta, objetiva, vamos lá, primeiro que eu quero lhe acolher com todo amor e carinho aqui, fico muito feliz, a gente nunca teve, né, uma pessoa transgênero aqui no canal, primeira vez, e eu fico muito feliz, mesmo, sabe, porque a gente acaba acolhendo isso aí, eu tenho certeza que a galera do chat vai te acolher, vai te ajudar também em todas as dúvidas, venha mais vezes pra live, tá, a galera vai sempre te apoiar muito nas dúvidas, Então, convido você, Rafaela, a participar das lives, tirar dúvidas no chat, nos vídeos, venha, porque a galera aqui é muito acolhedora, então todo mundo vai te ajudar nas dúvidas que você tiver, tá, essa é a primeira coisa que eu quero te falar, é que você aqui, você tem todo o acolhimento pra você tirar dúvida, perguntar pro pessoal do chat, com muito amor, tá, e eu sei das dificuldades, quer dizer, eu imagino, né, não dá pra dizer eu sei, eu imagino as dificuldades que você deve passar, mas eu acho que a gente não, esse é o momento da gente ser mais objetivo e pensar nas soluções, a solução é a seguinte, você não vai comprar nada, é o que eu digo pra todo mundo que quer começar nos aplicativos, não vai ser diferente pra você, Rafaela, primeira coisa, você vai estar no processo de tirar habilitação, ou já está, você não vai comprar nada, você vai alugar uma moto, todo mundo que começa no aplicativo, eu recomendo, não compra nada, não, não é pra comprar nada, porque pode ser, Rafaela, que você não se sinta bem nessa profissão de entrega, de aplicativo, é uma profissão muito árdua, muito perigosa, é extremamente perigosa, o dia a dia na cidade, e eu falo pra todo mundo, tá, todo mundo aqui, eu não vou ficar vendendo, é uma mentira, uma ilusão, então, todo dia é uma vitória voltar pra casa, pra quem trabalha como entregadora, entregadora, homens e mulheres, então a dica que eu dou pra você, Rafaela, é que alugue uma moto, você vai fazer todo o seu processo de habilitação, se é que você já está fazendo, e você vai alugar uma moto, infelizmente você é alta, e essas motos de aluguel, elas são motos baixas, são motos baixinhas, mas vai ser isso aí mesmo, você vai ter que tancar isso, Rafa, e aí você vai pegar essas motos de aluguel, vai tancar, vai trabalhar, você mesmo sendo alta, porque a questão não é só o peso, porque você sozinha na moto, beleza, você vai botar o bag, você vai trabalhar, a questão é que pelo fato de você ser muito alta, e você é alta mesmo, você vai, com essas motos menores, você pode ter dor na coluna, no joelho, na perna, mas é temporário, calma que eu vou explicar, todo mundo que vem falar a mim, vem falar pra mim, os jovens que vem falar comigo, e vem muito jovem, eu fico feliz, os jovens vindo perguntar, pô tio Chico, faço o que, eu quero trabalhar, quero fazer um extra com um aplicativo, quero comprar uma moto, não, 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 não compra a moto não, aluga a moto, e aí Rafa, Minha sugestão, no seu caso não vai ser por um tempo curto Eu acho que você tinha que pelo menos passar uns 6 meses Ou talvez um ano Alugando essas motos Pra você fazer um teste, pra você avaliar Pô, será que eu me adequo a isso? Será que tá legal? Será que eu tô disposta a correr esses riscos? Talvez você não se sinta bem Talvez você não se sinta confortável Talvez você não se sinta segura pilotando moto Eu falo pelo risco mesmo do dia a dia E tá tudo certo Pronto, não deu Devolve a moto Alugou, pronto, acabou Acabou o contratinho lá Você vai fazer um contrato de 3 meses ou 6 meses Terminou o contrato Acabou, pagou Você fez lá o teu corre diário E acabou, você não entrou em prestação Você não entrou numa dívida, num financiamento Então essa é a dica que eu dou, Rafael Aluga uma moto Você vai alugar moto Você vai trabalhar por 6 meses a 1 ano Por que isso? Porque você tá sem capital Pra poder comprar moto Depois que você estiver trabalhando 6 meses você vai ter uma visão Completamente diferente dos rumos Seja de tirar uma parte do dinheiro Que você tá trabalhando Pra poder comprar moto Ou pra não comprar moto mesmo E ficar só no aluguel Aí você vai participar aqui das lives Vai tirar as dúvidas que você tiver Os inscritos e as inscritas vão te acolher com todas as dúvidas Todo mundo que é iniciante E o acolhimento que eu falo pra você, Rafa É exatamente o acolhimento de qualquer pessoa com dúvida Não é um acolhimento especial pra nada É pra uma pessoa que tem dúvida Então venha pra cá Você vai ser muito bem acolhida Como uma pessoa que tem dúvida E tirar as dúvidas de iniciante Mas faz o que eu tô te dizendo Se você quer iniciar nas entregas Começa com a moto de aluguel E exatamente como você falou Nada de pegar uma moto de alta cilindrada Nada de pegar a Avenida Brasil Nada disso É muito perigoso E começar devagar Tira a habilitação Faz o processo Faz o planejamento de pagar As mensalidades do aluguel da moto E tirar uma graninha pra comprar a moto Isso demora Não fique frustrada Porque tudo isso demora Mas venha pra cá Tire suas dúvidas Um beijo grande Adorei sua mensagem Achei que você foi muito sensata Então vamos nessa Rafa, um beijo Rafa, um beijo grande 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 Rafa, um beijo grande